Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Dark Ghost Paranormal, e nesse dia ele estava em uma casa que fica em um local que tem uma história muito terrível. Segundo a lenda, por volta de 1930, nessas terras existia uma aldeia, e não era uma aldeia comum, era uma aldeia que era formada por feiticeiros, e ninguém tinha coragem de passar perto daquele local. E as poucas pessoas que tentaram ver o que acontecia naquela aldeia, acabavam morrendo de forma misteriosa. Mas antes de perderem as vidas, eles contavam que naquela aldeia havia uma criatura, que parecia humana, mas no lugar de pés, possuía cascos, e em sua cabeça, ela tinha dois chifres enormes. Porém, muitos anos depois, essa aldeia acabou sendo destruída, restando apenas uma casa, pois por algum motivo, ninguém teve coragem de destruir essa casa. Mas Dark é um cara muito corajoso, e foi para essa casa para investigar, e para a surpresa dele, enquanto ele escavava o porão da casa, acabou encontrando uma coisa que estava escondida lá por muitos anos. Ele encontrou um crânio com dois chifres enormes, e essa coisa condiz perfeitamente com a história dessa aldeia. Porém, após desenterrar essa coisa, ele levou para dentro da casa. Só que o pior de tudo, é que ele teria que passar a noite dentro dessa maldita casa, pois já estava tarde, e tudo estava congelando lá fora. Então, após algum tempo, ele se deitou para descansar. E um pouco depois, coisas assustadoras foram gravadas por suas câmeras. Um tear antigo se moveu sozinho. E assim que Dark acordou, presenciou um banco se movendo no chão. E após perceber essas coisas, ele não conseguiu mais dormir, e teve que passar o resto da noite, escutando ruídos estranhos e presenciando coisas se movendo. O que ele encontrou naquele porão foi algo muito bizarro, e com certeza não pode ser algo do bem. Esse vídeo que foi postado no Twitter foi gravado dentro de um avião, e podemos ver que a pessoa está gravando todo o seu trajeto no interior da aeronave. Só que enquanto a pessoa gravava, algo muito estranho pode ser visto na filmagem. Preste bem a atenção. Assim que a pessoa começa a andar no interior do avião, dá para ver que em um dos assentos aparece alguém olhando rapidamente. Só que quando a pessoa passa pelo assento, ninguém aparece na filmagem. Isso nos leva a crer que essa pessoa sem querer acabou gravando uma aparição. E se levarmos em consideração a cor pálida dessa pessoa, poderíamos dizer que sim, isso realmente pode ser um fantasma. Esse vídeo é um daqueles vídeos que deixam as pessoas muito assustadas. Nele podemos ver um casal se preparando para dormir. E como muitas pessoas fazem, eles primeiro assistem um pouco de televisão para depois pegarem no sono. Só que nessa noite, eles não imaginavam que algo muito assustador estava para acontecer. Após o ocorrido, o rapaz tenta acalmar a menina. E mesmo ela não querendo, ele vai até a porta do banheiro para tentar encontrar alguma explicação. Só que enquanto ele olha na porta, alguma coisa acaba atacando ele, lançando ele contra a parede. Porém, após isso, não demora muito tempo para ela também ser atacada por alguma coisa. Após isso, eles descem as escadas. E ainda é possível ver algumas coisas se movendo sozinhas e caindo no chão. Mas não para por aí. Eles vão para a porta de entrada da casa. E enquanto eles tentam abri-la, vários objetos são arremessados na direção deles. Podemos ver que o rapaz tenta desesperadamente abrir a porta. E enquanto isso, os quadros da casa caem sozinhos. E uma cadeira chega a ser arremessada, quase acertando o casal. Porém, o mais bizarro é que antes deles saírem, a TV da casa cai sozinha no chão. Podemos dizer que esse casal sofreu um ataque muito furioso, de alguma entidade maligna. E depois desse ocorrido, os dois não puderam mais voltar para casa. Eu não garanto que seja um vídeo real. Mas com certeza, é um vídeo muito assustador e bizarro. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Ford UAL. E nesse vídeo, uma pessoa estava gravando próximo a um túmulo. Só que do nada, a pessoa começou a escutar um ruído estranho. Que a princípio, ela pensou que poderia ser um cachorro. Então, na tentativa de encontrar a fonte do ruído, a pessoa começou a rodear o túmulo. E pelo que parece, essa não foi a melhor ideia. A pessoa que gravava, deu de cara com uma sombra negra. Que mais parece ser uma pessoa vestindo uma túnica. E quando ela deu de cara com isso, ela levou um grande susto e quase caiu no chão. Porém, assim que a pessoa voltou a filmar, aquela coisa simplesmente havia desaparecido. Eu não sei o que essa pessoa gravou. Mas pelo que parece, ela não estava sozinha nesse cemitério. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Chamus. E nesse dia, os investigadores Chamus, Jefinho e Jota, foram para uma casa muito bizarra. Segundo a história, nessa casa morava uma menina. Que desde muito pequena, sofria com ataques de entidades malignas. Então, sem saber o que fazer, os pais dela decidiram chamar um padre. Mas infelizmente, a menina não suportou. E acabou falecendo durante o exorcismo. E desde então, a casa ficou vazia. E é considerada um local muito amaldiçoado. Mas nesse dia, eles decidiram ir até esse local. E pouco tempo depois deles chegarem, começaram a ouvir um barulho muito alto dentro da casa. E quando eles entraram, se depararam com uma cena muito bizarra. E quando eles entraram, começaram a ouvir um barulho muito bom. Eles presenciaram duas portas batendo com muita força. E isso deixaria qualquer pessoa muito assustada. Mas eles continuaram ali. E quando os barulhos pararam, eles entraram dentro dos quartos. E não tinha nada lá que pudesse explicar o motivo das portas estarem batendo. Após isso, eles foram para o lado de fora. E enquanto estavam lá, Jeffinho escutou uma risada dentro da casa. Então na mesma hora, eles entraram para ver o que era. E nesse momento, eles acabaram filmando uma coisa muito assustadora. Eles viram uma aparição muito bizarra dentro de um berço. E o pior de tudo é que pouco tempo depois dessa coisa aparecer, a porta se fecha sozinha. Após filmarem isso, eles não puderam fazer outra coisa a não ser sair correndo para fora dessa casa. Aqui podemos ver Tiago Furacão dirigindo por uma estrada que é conhecida por ser muito assombrada. Pois em um outro dia, ele e sua noiva estavam passando por lá para ir investigar um outro local. Só que enquanto passavam, ela viu uma mulher de branco parada no meio da estrada. Então depois desse acontecido, eles decidiram voltar para essa estrada, para tentar gravar a mulher de branco. Então após dirigirem por um longo tempo, eles acabaram se deparando com a mulher de branco no meio da estrada. Tiago! Tiago! Thaís, é ela, não é? Misericórdia, Tiago. É? É. Após isso, Tiago desceu do carro para tentar filmar mais de perto. Porém, quando ele se aproximou, não encontrou mais nada. Só que enquanto a noiva dele estava esperando no carro, acabou filmando bem de perto essa terrível aparição. Mulher? Deu para ver uma aparição muito sinistra com o rosto horrível, parada no meio da escuridão. E depois disso, mesmo muito assustados, os dois continuaram ali procurando a mulher de branco. Mas aquela coisa simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. O vídeo que veremos foi postado no Facebook por Beto Ben. E esse vídeo tem deixado muitas pessoas intrigadas, pois o que acontece no vídeo é algo completamente assustador. Primeiro podemos ver o que parece ser uma pessoa embaixo de um lençol branco. E o que quer que seja que está embaixo desse lençol, está tentando acordar a mulher que está deitada na cama. Porém, depois de algum tempo, a mulher acaba acordando. Pensando que é um dos moradores da casa tentando assustá-la. Mas aos poucos, as pessoas que moram na casa vão entrando dentro do quarto. E quando percebem que não era alguém conhecido, eles ficam assustados. E mesmo pensando que poderia ser algum tipo de brincadeira, nenhum deles tem coragem de remover o lençol. Até que depois de algum tempo, a mulher puxa o lençol. E é nessa hora que algo assustador acontece. Ela puxa o lençol. E como podemos ver, não há nada lá embaixo. E quando eles percebem isso, alguns saem correndo. E outros se protegem sem entender direito o que havia acontecido. Então com muito medo, eles ficam sem opção. E acham melhor sair correndo para bem longe daquele quarto. Não sei se isso é um truque. Mas algo desse tipo deixaria qualquer pessoa muito assustada. Nesse vídeo, um rapaz decidiu fazer uma brincadeira filmando a namorada. E ela ficou bem tímida com isso. Mas o pior de tudo é que enquanto ele gravava, os dois escutaram um barulho muito alto. E quando foram olhar, deram de cara com uma coisa que deixou eles muito intrigados. O rapaz avistou alguma coisa se escondendo dentro do banheiro. E assim que ele viu isso, ele ficou muito bravo. Batendo na porta e perguntando quem está aí. Então depois de insistir bastante, com uma chave de fenda, ele conseguiu abrir a porta. E para a surpresa dele, não havia nada lá dentro. Ao ver isso, eles ficam confusos. E enquanto um estava olhando para o outro, sem saber o que fazer, eles percebem que alguém estava olhando para eles de dentro de um dos cômodos. Assim que perceberam isso, o rapaz correu e abriu a porta. E mais uma vez, não encontrou ninguém lá dentro. Só que enquanto estavam dentro desse cômodo, a porta começou a abrir e fechar sozinha. E deu para ver uma figura muito bizarra usando um vestido vermelho. E enquanto eles estavam ali, sem saber que atitude tomar, algo assustador aconteceu. Após o rapaz ir para cima dessa coisa, ela se pendura na parede de uma forma muito sinistra. E pelo que parece, ela ataca o rapaz e danifica a câmera. Depois de algum tempo, a namorada do rapaz reaparece filmando com um celular. Só que enquanto ela está no banheiro, aquela coisa aparece atrás dela. E o vídeo simplesmente acaba. Esse é mais um vídeo bem elaborado do canal Jota Horror Story. E mesmo sendo um vídeo de entretenimento, vale a pena assistir. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal japonês chamado Clip Store. E nesse dia, eles estavam indo visitar uma aldeia abandonada, que fica no meio de uma mata bem fechada. E segundo a história, o local foi misteriosamente abandonado há mais de 10 anos atrás. E até hoje, ninguém sabe o motivo exato do local ter sido abandonado pelos seus moradores. Porém, nos tempos de hoje, um homem visitou o local e disse ter visto um casal de idosos por lá. Mas ele disse que viu o casal de longe e não conseguiu se aproximar. Só que o pior de tudo é que algumas semanas depois, o homem que visitou a aldeia acabou falecendo de forma misteriosa. Então, sabendo dessa história, o canal Clip Store decidiu investigar essa aldeia. E quando chegaram lá, eles perceberam que o local era muito extenso. E vendo isso, eles acharam melhor se separarem para poder investigar. E um dos rapazes, enquanto estava dentro de uma escola, escutou um barulho. Como se fosse alguém correndo muito rápido dentro dela. Hum, eu estou sentindo. Nessa noite, um deles acabou entrando em uma casa que estava cheia de aranhas e não quis ficar muito tempo por lá. Talvez por medo de ser picado por uma delas. Já o outro rapaz encontrou um altar, com várias fotos dedicadas a pessoas que já faleceram. Após algum tempo, os amigos voltaram para o ponto de encontro. E perceberam que um deles ainda estava dentro da casa. Então, após procurarem bastante, eles acabaram encontrando o amigo. Só que ele estava muito estranho. Estava sentado no chão e completamente apavorado. Ao levarem um amigo para fora da casa, eles decidiram dar uma olhada na câmera para ver o que ele havia gravado. E o que eles viram na filmagem, foi algo completamente arrepiante. Na filmagem, podemos ver que o rapaz viu que parece ser uma pessoa olhando para ele através de uma porta. E isso deixou ele tão assustado que ele chegou a cair no chão. Porém, quando ele se levantou, acabou gravando uma coisa que deixou ele completamente apavorado. Na frente do altar, ele viu o que parece ser uma pessoa. E essa suposta pessoa estava ali como se estivesse rezando. Porém, um detalhe chamou muito a atenção. Essa pessoa não possui cabeça. E isso, com certeza, é algo muito bizarro. Seria isso um fantasma? Ou pode ser alguma pessoa que ainda mora na aldeia que faz isso para manter as pessoas longe do local? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Mario Lara é o dono de uma loja. E de algum tempo para cá, ele tem acreditado que a sua loja está sendo assombrada. E como prova, ele costuma postar um pouco dos acontecimentos sobrenaturais registrados em sua loja. E se você já está há algum tempo aqui no canal, já deve ter visto algum vídeo desse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coisas muito assustadoras têm acontecido na loja dele Porém no último vídeo que ele postou, algo muito sinistro se revelou para ele Nesse dia, ele escutou alguns barulhos muito estranhos Então ele pegou a sua câmera de visão noturna e foi para os fundos da loja E enquanto ele gravava, algo deixou ele muito apavorado Enquanto ele filmava, deu para ver uma aparição muito sinistra e demoníaca E essa coisa que se transfigurou tem um rosto muito bizarro, com grandes olhos negros Porém alguns detalhes são muito assustadores Não sei se você reparou, mas essa entidade não possui os pés É como se ela não tivesse se transfigurado por inteiro Marulara acredita que se trata de uma entidade maligna que está habitando a loja dele Mas você, o que acha que é essa coisa? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso O investigador Tim Morozov estava investigando uma casa que é considerada muito assombrada E nessa noite, ele estava preparado para viver de perto uma experiência assustadora e sobrenatural Então assim que ele chegou no local, ele instalou alguns equipamentos e ficou do carro monitorando Porém enquanto ele estava no carro, percebeu que as câmeras misteriosamente pararam de funcionar Então depois de ver isso, ele decidiu que era hora de ir para dentro da casa E nessa noite, ele acabou vivendo os momentos mais assustadores de sua vida Assim que ele chegou lá dentro, percebeu que seus equipamentos estavam espalhados pelo chão E enquanto isso, a boneca que estava na mão dele, detectou alguma coisa se movendo na frente dele Ele muito assustado, jogou a boneca no chão E após isso, ele posicionou novamente os seus equipamentos E começou a desenhar no chão uma espécie de círculo de proteção Só que enquanto ele fazia isso, a câmera térmica captou uma bola de energia se aproximando dele E nessa hora, as coisas ficaram muito sinistras E nessa hora, as coisas ficaram muito bem Após ele ser acertado por essa bola de energia, as luzes da casa misteriosamente se apagaram e a boneca que estava no chão começou a se mover na direção dele. Mas não parou por aí. Após isso, alguma coisa derrubou a câmera dele no chão. Depois desse susto, ele foi até o carro. Pegou a sua arma carregada com cartuchos especiais que ele acredita que tem poder de espantar aquele mal. Então ele mais uma vez corajosamente entrou dentro da casa. E enquanto ele refazia o círculo de proteção, aquela bola mais uma vez apareceu. O que é isso? O ponteiro de um tabuleiro ídia começou a se mover de uma forma desesperada. Porém, depois de algum tempo, as coisas ficaram ainda piores para o nosso investigador. Porém! Música Enquanto as coisas levitavam, os aparelhos começaram a dar uma espécie de pane. E após ser atacado por diversas vezes, ele ficou no chão aquado, sem saber o que fazer. E mais uma vez, algo terrível aconteceu com ele. Música Pelo que parece, o que quer que seja que habita essa casa não gosta de ser incomodado. E foi por pouco, que nessa noite, Tim Morozov não levou a pior. Música Um investigador chamado Omar Krill estava fazendo uma live junto de outros investigadores. E nesse dia, ele estava em um local terrível, conhecido como Portão do Inferno. Pois acredita-se que esse local é muito amaldiçoado e serve de passagem para seres obscuros. E além disso, muitas pessoas afirmam que no local habita uma criatura terrível, que é conhecida como o Ser da Porta do Inferno. E durante a investigação, eles escutaram vários ruídos estranhos, até que algo terrível se revelou para eles naquela noite. Eres um demonio, muestralo! Muestralo! Muestralo, muestralo, demonio! Não, 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 não. Eles viram o ser se movendo de uma forma muito estranha, sem falar no aspecto de sua pele, que parece estar coberta por alguma coisa muito pegajosa. E esse ser fica ali olhando para eles, até desaparecer atrás de uma pedra. Porém, após eles invocarem novamente aquela coisa, ela mais uma vez aparece para eles. Que raios de criatura é essa? Seria realmente a aparição de um demônio? Sendo ou não, eles acharam melhor não ficarem ali para descobrir. No vídeo que veremos, uma mulher estava voltando da faculdade durante a noite. Só que enquanto ela estava caminhando, começou a perceber que estava sendo perseguida. Então com muito medo, ela começou a andar mais depressa. Porém, mesmo assim, ela continuou sentindo a sensação de estar sendo observada. Então depois de algum tempo, ela criou coragem, pegou seu celular e começou a gravar. Só que quando ela se virou para olhar, algo muito assustador apareceu na filmagem. O que você quiser? Assim que ela se vira, dá para ver uma criatura estranha com os olhos brilhantes. E o mais estranho disso tudo, é que essa coisa está andando em quatro pernas. E logo depois, se levanta e começa a andar em pé. Poderíamos dizer que se trata de um vídeo armado, ou apenas um amigo tentando assustá-la. Porém, esses olhos brilhantes deixam tudo muito mais sinistro e assustador. Esse vídeo é bem antigo, mas é um daqueles que fica guardado na memória por muito tempo. Nele podemos ver uma equipe de reportagem que está em frente a uma casa. Dando alguma notícia sobre alguma coisa que aconteceu naquele local. Porém, depois de algum tempo, eles decidem entrar no quintal da casa. E quando chegam no quintal da casa, eles se apressam para tentar entrevistar uma figura abaixada, que parece ser uma menina. E quando a repórter tenta entrevistá-la, é surpreendida de uma forma muito assustadora. E quando a repórter tenta entrevistá-la, oi! Quando ela se vira, a repórter percebe que não se trata de algo desse mundo, mas sim uma coisa muito bizarra e pavorosa, que causa pesadelos em qualquer pessoa. E para confirmar isso, quando a repórter se afasta e olha para trás, a figura simplesmente desaparece. Esse vídeo pode até ser um pouco antigo, mas o que é mostrado nele, deixa qualquer pessoa assustada. Nesse vídeo, os rapazes do canal Arquivo Extinto estavam visitando o local que é considerado um dos locais mais assombrados do México. E esse local é conhecido como a Tumba da Chorona. Segundo a história, essa propriedade tinha muitos trabalhadores e muitas vezes eles tinham que atravessar o campo no meio da noite. Porém, nessas travessias, eles começaram a escutar choros e lamentos que vinham de dentro do mato. E mesmo muito assustados, eles continuavam a fazer o seu trabalho. Até que com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar piores. Além de escutar os choros, eles começaram a ver uma mulher de branco vagando pelo local. Então, após várias reclamações, o dono da fazenda, na tentativa de acalmar essa entidade, pediu para construir esse monumento e ainda chamou alguns padres para abençoar o local. E por incrível que pareça, isso funcionou por algum tempo. Porém, de alguns anos para cá, os choros e as aparições voltaram a acontecer. E para investigar isso, o canal Arquivo Extinto foi até o local. E assim que eles se aproximaram da tumba, foi possível ver o desenho de uma cruz no interior da construção. Mas isso é apenas um detalhe. Enquanto eles estavam ali, por várias vezes, eles escutaram ruídos que pareciam ser uma pessoa chorando. E nessa noite, até uma risada pode ser escutada por eles. Uau! E enquanto ele estava usando um rádio, deu para escutar algo aterrorizante na frequência. E aí Ah, 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 ah. Deu para escutar a voz de uma mulher chorando no rádio E isso com certeza é de arrepiar Mas o pior de tudo é que eles haviam deixado algumas velas acesas na tumba E quando eles se viraram para olhar, as velas simplesmente haviam se apagado E quando perceberam isso, eles correram para ver o que havia acontecido E nessa hora, algo muito estranho foi filmado pela câmera A CIDADE NO BRASIL A câmera filmou uma figura atrás da tumba, e essa coisa aparece tão rápido que ninguém percebe a presença dela na hora. Mas com certeza, quando eles foram revisar as imagens, devem ter levado um grande susto com essa coisa. Um outro detalhe é que depois que eles filmaram essa coisa, eles começaram a escutar vários choros e estavam vindo de todos os lados. Mas para piorar a situação, um dos amigos falou que alguma coisa havia puxado o casaco dele, e isso deixou todos muito apavorados. Após esses ocorridos, eles acharam melhor ir embora do local, para nada de ruim acontecer com eles. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito, e não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Nesse vídeo, Park e Chester do canal Life of Luxury, haviam recebido um e-mail de uma mulher chamada Millie, e no e-mail ela contou que o irmão dela mais novo faleceu há pouco tempo. Porém, depois do falecimento do irmão, ela tem percebido que seu pai tem andado muito estranho. E não é apenas pelo luto, tanto o comportamento quanto a aparência de seu pai mudaram bastante, e ele tem feito algumas coisas muito doentias em sua garagem. E para provar isso, Millie chegou a enviar um vídeo para os rapazes. Olá! Olá, Big Chester! Você está com medo de mim? Depois de ver esse vídeo, eles foram até a casa dela. E quando chegaram lá, foram atendidos por Millie. E só o olhar dela já deixou Chester muito assustado. Olá, você é Millie? Sim. Mas mesmo assim, eles entraram na casa e começaram a conversar sobre o que estava acontecendo. E nesse momento, acabaram presenciando uma cena muito bizarra. Obrigada. Meu pai só precisa acertar que Timmy está morto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou eu, Timmy. Eu não estava muito bem. Eu estava apenas pretendendo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Após essa cena bizarra, Millie contou que o pai dela tem feito coisas estranhas na garagem. E que ele não gosta nem um pouco que outras pessoas toquem em suas coisas. E mesmo intrigados com a situação, eles decidiram ir até lá para ver o que o pai dela tem feito na garagem. E aproveitar para instalar uma câmera. Quando os rapazes chegaram na garagem, foi possível ver algumas ferramentas e uma caixa térmica onde estava escrito a palavra órgãos humanos. Porém, nesse momento, Chester encontrou alguns papéis em cima de uma mesa. E isso deixou ele muito assustado. Ele montou o desenho de um fantoche. E nesse desenho, deu para ver um pulmão e um coração. Dando a entender que o fantoche possui os órgãos do irmão falecido. Porém, mesmo achando tudo muito estranho, eles foram até o quarto do pai de Millie. E lá eles acabaram presenciando mais uma cena bizarra. O pai de Millie estava conversando com o fantoche. Porém, Chester ficou apavorado ao perceber que o pai dela não possui a mão direita. E nessa hora, ele deve ter pensado, se o pai dela não tem mão, como ele deve estar conseguindo manipular o boneco. E depois de ver tanta coisa estranha, eles decidiram que era hora de ir deitar. Só que enquanto eles dormiam, as câmeras gravaram coisas muito assustadoras. Eu sou o pai de Millie. acordaram no meio da madrugada escutando um barulho muito estranho como se fosse alguém chorando então na mesma hora eles levantaram e começaram a seguir o barulho, só que nesse meio tempo, Chester acabou se separando de Parker e nesse momento, algo terrível aconteceu com ele após o fantoche atacar Chester Parker começou a ouvir o amigo pedindo por ajuda e nesse momento, ele encontrou o amigo em uma situação muito complicada após Chester conseguir se soltar o fantoche desapareceu dentro do quarto, só que depois de algum tempo, ele foi visto entrando no quarto de Milly ao ver isso, os rapazes acharam melhor sair correndo para longe dessa casa e deixar que esse assunto se resolva em família Segundo informações esse vídeo foi gravado em algum lugar dos Estados Unidos e nesse vídeo podemos ver que uma pessoa está caminhando no meio da noite em um local com várias árvores como se fosse algum tipo de parque ou até mesmo uma floresta e enquanto a pessoa caminha, ela registra tudo com a sua câmera só que enquanto essa pessoa grava algo muito estranho aparece na filmagem A pessoa está filmando o céu e assim que ela abaixa a câmera dá de cara com uma criatura de olhos brilhantes que está pendurada em uma árvore quando a pessoa percebe a presença dessa coisa, fica super assustada e sai correndo na mesma hora O maior mistério dessa filmagem é tentar descobrir que tipo de criatura é essa Seria isso algum animal noturno? Uma criatura desconhecida? Ou podemos dizer que essa pessoa gravou um alien? A resposta para isso provavelmente nunca iremos saber O vídeo que veremos foi enviado para o Youtube pelo canal LiegoPapaTV E nesse dia ele estava indo investigar uma casa que há muitos anos atrás foi a sede de uma seita satânica onde várias pessoas acabaram perdendo as suas vidas E após os responsáveis pela seita serem punidos o local ficou completamente abandonado e ninguém tem coragem de ir até lá durante o dia e muito menos durante a noite Mas esse corajoso investigador foi até o local e se deparou com uma casa completamente destruída e abandonada Mas enquanto ele estava lá dentro percebeu alguns movimentos estranhos Então na mesma hora ele desligou a sua lanterna e ficou bem quieto em um canto do banheiro E enquanto ele estava ali deu para ver quando alguém subiu as escadas Após isso ele saiu correndo e desceu para o porão e lá embaixo deu para escutar alguém caminhando no interior da casa E depois de ficar por algum tempo ali embaixo ele temendo pela sua vida decidiu sair correndo para bem longe do local E quando ele olhou para trás viu uma pessoa completamente encapuzada saindo de dentro da casa Mesmo que não tenha sido algo sobrenatural essa pessoa que estava dentro da casa poderia causar muito mal a esse homem E nessa noite ele saiu desse lugar com a certeza de que o local não está completamente abandonado pois pelo que parece algum membro da seita pode ter ficado para trás para tomar conta desse maldito lugar Esse vídeo é do canal Bano Paranormal e nesse dia ele estava investigando uma casa abandonada e como podemos ver é uma daquelas casas que deixa qualquer pessoa com medo de entrar E para a surpresa dele logo no começo do vídeo os seus inscritos perceberam algo muito estranho na filmagem Dá para ver que assim que ele vai para a porta ao lado uma sombra muito obscura passa na porta que está lá dentro E o que passa lá dentro é tão denso que chega a bloquear a luz da janela Porém depois disso ele não percebeu mais nada de estranho Até que quase no final do vídeo algo muito assustador pôde ser visto em um dos quartos Entre dois armários dá para ver quando surge uma sombra negra e essa sombra aparece bem rápido e logo depois desaparece Os inscritos dele acreditam que essa casa é realmente assombrada e o que ele filmou foi uma aparição completamente real Mas você o que pensa sobre isso? Um canal da Indonésia estava explorando um hospital abandonado e nesse dia ele estava fazendo uma transmissão ao vivo do local Só que enquanto ele andava no interior do hospital coisas estranhas começaram a acontecer Em um certo momento ele decidiu dar uma olhada embaixo de um lençol e nessa hora ele presenciou uma cama se movendo sozinha Após isso ele ficou muito assustado mas mesmo assim continuou gravando no local Até que de repente ele acabou gravando uma sombra muito estranha passando de um lado para o outro Dá para ver que uma sombra realmente passa no fim do corredor E ele até chega a perceber alguma coisa mas não sabe ao certo de onde veio E se isso já havia deixado ele assustado no lado de fora algo ainda mais estranho aconteceu com ele Ele avistou um poço e até chegou a filmar o seu interior E na filmagem deu para ver que dentro do poço tem uma água muito turva e escura mas assim que ele sai de perto do poço algo muito bizarro é presenciado por ele Primeiro ele vê o que parece ser uma cabeça saindo de dentro do poço Porém é só questão de tempo para aquela cabeça começar a flutuar na direção do céu deixando o aventureiro muito assustado Eu não sei o que é aquela coisa mas com certeza deixou ele muito apavorado Fala galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal E se não for inscrito se inscreva para não perder nada do que rola por aqui Tchau 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 Tchau